Eu estou muito chateado com o meu melhor amigo, o Coronado tomou a pior decisão da vida dele sem me comunicar. Eu estou muito decepcionado com o meu melhor amigo, o Coronado, depois de tudo o que aconteceu nos últimos dias aqui em casa, eu basicamente perdi a confiança nele e todo o carinho que eu tinha por ele, por tudo que estava acontecendo, rapaziada. Vocês viram tudo o que estava acontecendo por conta do morador misterioso que está morando aqui em casa sem basicamente a nossa autorização. E o Coronado, mano, eu sempre pensei que ele estava do meu lado ajudando a gente, só que não, mano, eu errei, rapaziada, eu errei muito sério nessa questão. Ele ajudou esse cara a pegar o meu carro, mano, sair pela cidade maluco e depois ele furou os pneus do meu carro, de verdade, mano, ele detonou os dois pneus do meu carro na maldade, ele serrava, ele fincava, assim, na maldade. Então, mano, eu não entendi o porquê o Coronado estava fazendo isso, tá ligado? E hoje, uma vez por todas, eu quero sentar e conversar com o Coronado pra mim saber tudo o que está acontecendo, mano, e o porquê que ele fez isso, senão, mano, a minha amizade com ele está acabada. Ó, eu estou ligando pro Coronado agora, mano. Ô, nego, onde você está? Aqui na empresa. Deixa eu falar, você consegue vir aqui em casa agora, mano? Eu queria conversar um pouco com você, mano, um negócio sério mesmo. Consegui, vai ter uns 15 minutos. Nego, tipo, de verdade, eu tenho que sair hoje, eu tenho uma viagem e eu não quero esperar esse tempo todo, mano, porque o que eu tenho que conversar é sério e tem que ser pessoalmente, mano, e tem que ser com você, porque você sabe o que estava acontecendo nesses últimos dias com o morador e de verdade mesmo. Cola aqui o mais alto possível. Demoroso, mano, cara. Tá bem? Eu vou estar te esperando, nego. O Coronado tá vindo aqui pra casa, mano, mas antes dele chegar, eu quero ver o vídeo dele, porque o pessoal começou a comentar muito no meu vídeo. Gui, olha o canal do Coronado, olha o canal do Coronado, ele ajudou o morador, ele ajudou o morador, e eu não tô entendendo essa parada. E, mano, eu quero ver o que vocês estão me ajudando nessa questão, mano, porque o Coronado tá, ele tava estranho esses últimos dias, tava muito estranho. Rapaziada, coloquei o vídeo do Coronado aqui pra mim poder entender tudo que tava acontecendo. Ele tá falando que o morador pediu pra ele fazer uma missão especial pra ele. Mano, na moral, olha isso. Ó, boa tarde, tenho uma missão pra você. A regra é não contar pra ninguém, a mesma de sempre. Então, tipo, mano, ele já conversa há um tempo. Não preciso ficar repetindo, né, não? Seguinte, preciso de uma casinha de cachorro, preciso de um pote de ração e um pote de água. Mano, o Onde o Coronado não conectou, mano. Ô, ele é muito idiota, burro. Mano, como, rapaziada? De verdade, eu quero entender se ele fez na maldade ou se ele... É bobo mesmo, tá ligado? Porque, de verdade, rapaziada, como que ele não entendeu que o morador ia fazer maldade com a Mona Lisa? Ó, lá dentro do meu esconderijo, deixa tudo no cantinho. É, olha isso, mano, olha essa parada. Boa tarde. Provavelmente, ele comprou um cachorro. Comprou um cachorro? Tá louco, Coronado. Você tá louco, pai? Não sei. Mano. Não fazia um sentido que ele pegou, mas pra eu pegar o meu camarão de volta. Ele queria dar o meu carro pra eu pegar o carro dele de volta. Que plano que é esse, mano? Ele não conversou comigo, tá ligado? Olha lá, ele pegou a casinha do cachorro. Realmente, era essa casinha do cachorro, era esse potinho de água que tava lá dentro do quarto da Mona Lisa, mano. Onde ela tava passando calor, onde ela tava lá no meio da sujeira, no meio da bagunça. Mano, que cara, Tchê. Que cara, mano. Mano, olha isso. Olha ele tentando colocar a casinha lá dentro. De verdade, mano. Ele não pensou que o morador ia fazer uma maldade com o meu cachorro? De verdade, galera. Eu sei que o morador dele é muito inocente, muita parada. Mas ele tentou agir sozinho, tá ligado? Ele não quis conversar com os melhores amigos dele. Eu que sou o melhor amigo dele, ele não quis conversar comigo pra poder esclarecer e ajudar ele nisso, tá ligado? Por isso que, mano, ele deve estar chegando e eu vou jogar na cara dele, mano. Vou jogar na cara dele. Olha ele entrando lá dentro, mano. Ele chegou a entrar lá dentro, ó. Os potinhos que estavam lá. Olha ele colocando. No mesmo dia, o morador foi lá e sequestrou a Mona Lisa, mano. Eu não consigo tomar uma decisão agora, eu tô de cabeça quente, rapaziada. Eu vou esperar um pouco. E quando o Coronado chegar, mano, eu vou tirar essa história limpo a limpo, mano. Totalmente limpo. Olha, rapaziada, ó. Olha quem chegou. O Coronado chegou. Eu tô indo conversar com ele agora. Ô, pode entrar, pai. Ok, o que você quer? Você pode conversar agora? Não. Bom? Mano, de verdade, eu queria que eu sentei e conversasse a sério com você sobre o que aconteceu esses últimos dias do morador. E, mano, eu acabei... Tá brava ainda? Eu acabei de ver seu vídeo, mano. Eu acabei de assistir seu vídeo. Você me entendeu? Não, não. Você me entendeu? Como que você não entendeu que ele ia fazer maldade pra Mona Lisa, mano? Ele pediu potinho de água, ele pediu casinha. Qual que foi a sua cabeça? Não, mas... Viado, eu nem me toquei. Eu achei... Eu juro que não passou isso na minha cabeça. Não passou... Tipo, nem me toquei que ele ia roubar o cachorro. Secreta. Ele ajudou colocando ração. O otário aqui, ó. Colocou casinha de cachorro, colocou ração, colocou água. Por quê? Ele tava ajudando ele e depois ele deu o meu carro pra pegar o carro dele. Eu não entendi. Ele roubou o meu carro. É que eu quero roubar... Colocar o carro dele. Tipo assim... Agora ele tá... Agora ele tá bravo comigo. Furou meus pneus. E, mano... O que eu tenho a ver com isso? Não, não. O que você tá querendo? Não, eu tô chateado com o coronado. Tá bom, mas o que eu tenho a ver com isso? Nossa, eu te pedi um pneu como irmão, seu otário. Não tem que ser um pneu nenhum. Você tá... Ele tá com o cara. Ele tá com o cara. É, tá ajudando ele. Ele tá ajudando ele. Maltrato o cara. Ah, mais maltrato o cara. Cara, ele tá nessa aí. Vamos tomar, irmão. Ele tá nessa aí. Você está nessa. Você está nessa. Ah, é? Ah, é? Beleza. Uma hora você vai tomar uma e aí você vai tomar invertida. Coronado, de verdade mesmo, nego. Por quê? Me explica agora. Eu quero que você se explica o porquê que você deu o meu carro, mano, pro morador. Eu quero que você explica, de verdade. Você assistiu a parte que eu bole esse plano? Não, não quero saber, não quero saber. Eu quero que você fale agora do seu jeito. É porque era o plano perfeito. Tipo assim, você já assistiu certinho? Você vai ver que eu não fiz a maldade, ainda falei no vídeo. Falei, mano, tipo assim, é o plano perfeito, mas ele tem que dar 100% certo. Porque você deu uma coisinha errada, ferrou. Aí eu realmente sabia que você ia ficar muito bravo comigo. E deu. E eu falei no vídeo. Será que foi errado? Ele pegou meu carro e eu tive que ir atrás dele, Coronado. Não, mas essa parte era planejada. A gente ia ter que ir atrás. Esse era o plano. Esse era o plano. Ó, vou te explicar o plano certinho. Você vai me entender, minha linha de raciocínio. Tipo assim, juro, era o plano perfeito na minha cabeça. Ele tava com o meu carro. Pra eu devolver meu carro, ele queria ser o TT. Só que enquanto ele não devolvesse meu carro, eu não podia contar nada pra vocês o que tava acontecendo. Mano, eu ajudei ele fazer muita coisa ruim, mano. Muita maldade, muita coisa ruim. Por que você não contou? A gente é seu melhor amigo. Eu tentei. Eu juro que eu tentei. Mano, eu juro. Você tava sendo ameaçado? Os caras estavam com alguma coisa sua? Estavam com a sua família? Não estavam. Ele tava com o meu carro, viado. É tudo que eu conquistei na minha vida. Você sabe? Tudo que eu conquistei é aquele carro. Ele tava com o meu carro, com o meu sonho, mano. Ele tava com o meu sonho na mão dele. E ameaçando de... Aí você pegou o meu sonho... E deu na mão dele? É isso. É que tipo assim, o meu não tinha como eu resgatar. Mas o seu, eu sabia que dava tempo, mano. Dava tempo de eu vir te gritar e a gente achar ele. Porque ele me entregou aqui perto. Sabe o que aconteceu? Ah, ontem eu não te liguei pra você vir pra cá. Porque eu tô desconfiado, mano. Eu não tô me sentindo bem de chamar mais você pra casa. Porque, mano... Mas o que você faria? Mano, eu juro... Ó, aquele dia que você tava sentado aqui comigo... Eu cheguei no seu Gui... Preciso te contar uma coisa. De verdade, o que tá acontecendo? Ele tava me ameaçando, mano. Ele tava fazendo todas essas paradas. Toda hora que eu tentava te contar... Meu celular tocava. Ele me ligava bem na hora. Ele tava me observando o tempo inteiro, mano. Tinha um AirTag junto comigo. Eu te mostrei a AirTag. Tinha escuta em mim. Ele tava me observando o tempo inteiro. Toda vez que eu tentei te contar... Tentei contar pra você. Tentei contar pro Léo. Toda vez que eu ia contar ele... Eu quero saber de você. Você tá do lado de quem? Você tá do lado da gente ou do lado do morador? É isso que eu quero saber. Eu tô do lado de vocês, mas... Olha o cara, mano. Olha o que ele fez com o Léo, mano. Olha o que ele fez com a casa. Ele acabou a casa inteira. Então você promete que agora você tá do nosso lado? Eu tô do lado de vocês, mas, mano... O cara tava com o meu sonho na mão dele e me ameaçando. Eu tentei contar pro Léo. Ainda tentei, mas não dava. O cara tava me observando o tempo inteiro. Eu já vou falar o que eu... De verdade, eu vou falar o que eu tô sentindo aqui no meu coração, mano. Eu gosto muito de você como amigo. Você é o meu melhor amigo, mano. É que eu não tô tão da hora agora, porque, de verdade, ele pegou a minha cachorra, pegou o meu carro, fez os bagulho na maldade. Ah, mas o cachorro, eu não fazia ideia que ele ia pegar o seu cachorro. Eu fui inocente, de verdade. Eu até te desculpo, mano, mas agora, tipo, eu não vou estar tão 100%, tá ligado? De estar colando 100% com você, porque eu ainda tô meio assim, tá ligado? Eu espero que você me respeite nessa questão. Ah, nada a ver. De verdade. Tipo assim, você tá com o seu carro, eu tô com o meu. Eu não tô dormindo bem aqui na casa, porque, mano, os caras podem fazer qualquer maldade. Passou do limite, mano. Os caras pegam o carro, rasgou o pilhinho de carro, fez a maldade toda. Eu te juro, se o meu plano tivesse dado errado e ele tivesse ficado com o seu carro, juro por Deus que eu daria o meu camarada pra você. Você é mancada. Mas eu não queria o seu carro, mano. Não, mas... Seu sonho é seu sonho. O meu sonho é o meu sonho. Sim, mas era o plano perfeito e deu certo, mano. Entendi. Deu certo. Então, essa é a sua desculpa? Não é a minha desculpa. Era o que eu pensei na hora que dava pra fazer e deu, tá ligado? Mano, na moral, ele deu o meu carro pro morador pra pegar o dele. Eu tive que ir atrás, eu recuperei o meu carro, ele ajudou o morador a pegar o meu cachorro e ele quer que eu continue uma amizade com ele, tá ligado? Mas, ó, de verdade, desse jeito que ele tá explicando, realmente tá... Não parece que eu fui muito cuzão? Mas, ó, de verdade, o cara tava com o meu camarada. Ele falou, te de novo o seu camarada sem me trazer o carro do Gui. E eu falei, tá bom, me manda a localização. Mas eu pensei, mano, não tem como. Na hora que eu abri a localização, que eu vi que era perto da casa, eu tive a ideia perfeita. Eu falei, mano, vou levar o TT pra ele, vou pegar o camarada e vou vir correndo chamar o Gui. Ainda liguei pro Gui e falei, Gui, prepara uma câmera que já já eu tô indo aí. E ele, por quê? Porque eu falei, relaxa, mano, entreguei o TT do Gui, corri de camarada aqui e falei, Gui, vem comigo. E aí a gente foi pra encontrar ele no caminho, porque dava tempo e deu, viado. A gente pegou o carro de volta e agora ele tá chapando nisso. Ele deu a chave, tá ligado? Eu tô chateado com você. Não tinha outro plano, esse era o plano. Não tinha o plano B. Eu vou ser o caminamento do Léo, tá ligado? Eu quero sua amizade ainda, mas eu vou ficar meio assim, mano. Eu queria que você provasse pra mim e pro Léo, mano, que a gente pode confiar em você. Porque você tava ajudando ele sem a gente saber, tá ligado? Eu não sou o camaramento do Léo, eu sou seu amigo, viado. Eu sou seu amigo, você sabe. Tipo, o que eu faria, mano, nessa situação? Certo. Beleza. Mano, de verdade, rapaziada. Tá, fala, viado, nada a ver. De verdade, ó, eu quero sua amizade, eu gosto muito de você. Vem cá, dá um abraço a mim, de verdade. Eu gosto muito de você. Mas você vai me dar um abraço sincero? Eu tô dando um abraço sincero, só que é o seguinte, mano. Não, sincero, eu quero que você converse mais com a gente, mano. Você foi irresponsável. Você foi moleca, você foi moleca, você foi moleca. Eu tentei te contar, eu juro por Deus que eu te tentei, mano, aquele dia aqui, eu tentei, eu tentei várias vezes. Tudo que o morador me envolver agora, mano, eu quero que eu seja o primeiro a você contar. O primeiro, se ele te mandar mensagem, se ele pegar alguma coisa sua, eu quero que você seja o primeiro a me contar, mano. Porque se eu descobrir por outras pessoas, aí a nossa amizade acaba de vez, acaba por aqui, de verdade, acaba. Tá bom. Tá? Mano, conversei com o Coronado, tudo que eu queria conversar, abri meu peito, abri meu coração, tá ligado? Porque de verdade, mano, os melhores amigos, a gente sempre conversa sobre tudo, mano. A gente é irmão, a gente é amizade, a gente é família. Então eu espero que o Coronado agora possa confiar na gente, que ele pare de ser o mascote do morador misterioso, sabe, eu não quero que ele seja mais essa marionete e que ele confie na gente, mano. Então, pessoal, vou te assistir esse vídeo por aqui e morador, também, se você estiver assistindo, eu vou te pegar. Até o próximo vídeo.